Vida Bela apresenta agora o Armazém Solidário, um programa da Prefeitura de São Paulo que visa expandir a segurança alimentar da população. São pontos de venda de alimentos que compõem a cesta básica, produtos de limpeza e de higiene pessoal com até 30% de economia em relação ao preço cobrado em mercados comuns. Os espaços são destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A alta nos preços dos produtos da alimentação tem incomodado bastante, mexido com o bolso do brasileiro. Para tentar ajudar a população mais carente, aqui em São Paulo surgiu o Armazém Solidário. Para fazer as compras, as pessoas devem estar cadastradas no Cade Único, um sistema do governo federal que reúne dados da população de baixa renda. A gente atua diretamente na população mais necessitada da cidade de São Paulo. Com um preço médio de 30% mais barato do que na rede de fora. Alguns até 50%, outros um pouco menos, mas ele tem o sentido de que a gente subsidie e que as pessoas possam comprar produtos. Um, baratos. Dois, de qualidade. Porque você vai ver aqui quantas marcas tem. E a outra questão principal também é segurança alimentar, significa alimentação mais salgável. Os produtos aqui nós temos um foco assim. Suco é suco 100% natural. Nós não vendemos aqui produto que seja parte composta de água e açúcar e suco. Nós não vendemos salsicha. Não vendemos miojo. Vendemos macarrão. Vendemos frutas, legumes, carne, proteína. É isso o nosso foco. De que as pessoas possam comprar o produto de qualidade com marca. Ela escolhe. Sempre tem duas ou três marcas de cada produto. Que as pessoas possam se alimentar melhor. Viver melhor e mais saudável. Falar em saudável, alimento, significa menos pessoas na saúde com problema de saúde. Hipertensão. Diabetes. A dona Rosa pegou aqui, ó, banana, laranja, abacate, cebola, tomate. Só alimentos saudáveis, né? O que a senhora achou dos preços aqui do armazém? Olha, maravilhoso. O arroz, então, tá bem, um preço bem acessível. Tá gostoso o preço. E aí dá pra se alimentar bem, né? Sim, sim, sim. E faz diferença pra senhora comprar aqui e comprar no mercado comum? Muito. Muita diferença. Você acaba livrando aqui uns... Dependendo do que você vai comprar, dá pra se livrar uns 30, 40 reais de alguma coisa, né? Já dá pra comprar outra coisa. Já dá pra comprar outra coisa. E aí complementa a sua alimentação e fica com uma alimentação mais balanceada. Sim, sim, isso mesmo. E agora eu vou selecionar alguns alimentos que estão com preço bem abaixo do praticado no mercado. Carrinho completo e eu pensei em uma refeição com arroz, feijão, legumes, salada e ainda uma frutinha pra sobremesa. Todos esses itens eu gastei apenas 37 reais. E os itens são arroz, feijão, banana, repolho, abóbora, alho, pra dar aquele temperinho, couve, batata e um coquinho. Que a população de mais baixos possam ter a dignidade de poder escolher o seu produto. Não é só é aquele e leva, né? Então esse é o foco nosso. E a segurança alimentar que é fundamental. Porque sem se alimentar, as pessoas não conseguem melhorar de vida. Legenda Adriana Zanotto